Olá a todos do canal Hot Notícias, galera é o seguinte, conforme eu disse ontem que iríamos colocar uma enquete atualizada hoje e é o que estamos fazendo agora porque o canal falou, tá falado, então nesse vídeo aqui vocês já comentem quem vocês querem salvar desses participantes, Alan, Karol, Ariane ou Tereza lembra vocês que é um paredão quadruplo, inédito, no BBB até hoje, ok? Então vocês comentem aqui já quem vocês querem proteger, salvar e vamos dizer aqui como está essa votação, o percentual, ok? Então galera, lembrando que dois serão salvos e dois serão aí julgados pela casa, né? Então digo que Tereza tem apenas 9%, Tereza vai sambar nessa situação com certeza Temos aqui Karol com 21%, Ariane, não, vamos falar primeiro do Alan, vai Alan 29% e Ariane 42%, portanto é o seguinte, Ariane e o Alan serão salvos, né? Embora a diferença da Karol com o Alan tenha diminuído um pouco está em 8% agora, mas ainda podemos considerar isso um empate técnico então, desses números, quem se salvará aí pelo público aqui fora é a Ariane e o Alan e pela casa, Karol e Tereza é quem serão, digamos, julgadas lá dentro para ver quem é que fica e ao que tudo leva a crer, lá pela casa, será a Karol a ser eliminada neste paredão quádruplo e vocês concordam? É isso que vai acontecer? Comenta aqui o que vocês acham deixa o seu like para o vídeo se inscreve no canal porque aqui as notícias são as mais quentes as mais hot no canal Hot Notícias Hot Notícias